A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, o outro trade não está. É o trade. é bem aqui no t1k 335-340 que ope na tab lena abhi nahi lena ok 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 Tata Motors, e aí, eu tenho Tata Motors, eu tenho Tata Motors, Tata Motors, e aí Tataa Motors, presson eu tenho Tata interaction, Éra view Tata Motors pe positive hi hai. Indusian bank to be, ऐसे ठीक ठाक लग रहा है लेकिन इसमें पिटाई चुकी हो रखी है, तो इसमें डर भी वैसा ही, इसलिए इसको लेना उतना सही नहीं रहता है, रहेगा रिस्क बन जाता है. Tata Motors R211 चला गया जा रहा है, Tata Motors R217 के उपर बाइंग 3 star में दिया है ओल्डेडी, मुझे लग रहा है Tata Motors ब्रेक कर रहा है, मेरा क्या पोजिशन है, देखे 27 का प्रोफिट हो गया Tata Motors ठीक है, यह आगे यहां टश हो गया ठीक है, Hindu नी लिवर नीचे ही है, Indigo, एक E.A. में लगा लेते हैं, खराबी है, ज्यादा खुश नहीं हो ना, Indigo दीखे, ओ, बाव रिबॉप, Sun TV भी मुवमेंट में आया, है ना, लेकिन इसका option ही बहुत महगा दे रहा था इसो जासे, इसने हाय लगा दिया, 870 पैचे का, 165 का लॉस हो गया देखे, ... ... ... Industrial Bank. um 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 que ele vai ter um pouco de acordo com a horizontal. A horizontal horizontal , A horizontal horizontal, BN , A horizontal horizontal, A horizontal horizontal, 352. Para dar um pouco deia, os seus funcionários lá, 30 por dia Mouvementa Stocks B vai receber Veja, Tata Motors Leste, Então, Minus R$330 Coincade Tchau, tchau. Tchau. Tata Motors Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 T Tchau. 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 na cheque e ruta na cheque, ruta ruta já ati. R$880. R$880. É algo pequeno. E sóتى covereijão ainda pode ser candidato. Chuve é o tipo de inspectors que morreu com todas as etapas? 865 850 850 850 950 950 1050 1250 1250 1250 1250 1250 o 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